Na cozinha hoje eu tô recebendo o chefe Adriano Nakata, ele que é especializado na culinária japonesa. Nós vamos te ensinar agora a fazer um prato, minha gente. Presta bem atenção, pra você que é fã da culinária japonesa, fã de sushi. Na hora que eu falo culinária japonesa, pra mim só vê o nome sushi. Verdade. E aí ele trouxe uma novidade, fazendo cursos aí por fora, ele trouxe uma novidade que é um prato chamado... Sushi Dog. Sushi Dog. Muito interessante. Como é que você viu a ideia desse prato, chefe? Sim, eu vi ele há um bom tempo já na internet, sempre gosto de pesquisar, vendendo coisas pra sushi. Então eu vi esse prato e fui me aprofundar, né, saber um pouco mais sobre ele. Então aqui a gente vai fazer ele da parte natural, mas ele também é a parte frita, empanado com a massa especial e a farinha pã, que é uma farinha também japonesa. Então fica bem crocantezinho por fora e por dentro a gente tem vários tipos de recheio, como salmão, como camarão, como batidinho meio de salmão que eu vou fazer flambado, com molho teriyaki, bem gostoso. Certo. Então, e é um prato que nem tá no cardápio ainda, né? Isso, ele não tá no cardápio. A gente também vai estender o cardápio, várias novidades vão vir. Então, muita coisa de melhor pro cardápio pessoal degustar. E, porque assim, muita gente quando vai no sushi não gosta, tem gente que não gosta de sushi. Mas, digamos, um casal, um gosta e outro não gosta. Então, a gente tá colocando outras coisas que aquela pessoa que não gosta, ela vai consumir o que gosta. Quando toma uma cervejinha, um filé com fritas, um camarão no alho e óleo e também aqueles pratos executivos, como o arroz com camarão, arroz, o macarrão com camarão também, que é coisa bem diferente. Entendi. E, chefe, esse prato é também pra uma pessoa? Isso, também pra uma pessoa. Então, eu vou tá mostrando agora como é que já... Então, vamos lá. Vamos pros ingredientes que nós vamos precisar pra fazer esse prato aqui na cozinha. Olha só como é que vai ser os ingredientes. Fala pra gente. Então, aqui a gente tem o nori, que é uma alga marinha, né? Ela vem diretamente de fora. Então, já deixei pré-pronto aqui já, feito em enrolado. Então, a gente vai cortar ele no meio. Aí tem o arroz, né? Isso, arroz japonês de preferência. Sim, sim. Creme cheese, camarão empanado. É empanado o camarão ou pode ser cru? Sim, pode ser. Não, o camarão sempre vai ou cozido ou assado, frito. Ah, certo. Tem muita gente que acha que o camarão, ele é cru. É. A pessoa pensa que o camarão, não. Ele sempre vai ou frito ou cozido. Ele nunca que vai cru. Cebolinha, molhos e temperos. Então, vamos lá pro preparo do nosso sushi dog. Você já enrolou o arroz? Isso, já enrolei já o arroz na alga. Certo. Então, dessa forma, ele é empanado e frito. Depois disso, que é cortado e recheado. Então, eu vou fazer ele na parte natural. Porque tem muita gente que, às vezes, da academia, não quer comer a fritura. Sim. Então, ele vai comer na forma natural. Então, vamos lá. Corta ele aqui ao meio. Vou estar enchendo aqui. Aqui você já colocou o cani também? Isso, tem um pouco de cani dentro. Uma coisa que eu quero falar do cani é o seguinte. Tem muita gente que acha que o cani é algo remoso, como as pessoas chamam, né? Como o camarão. Não, o cani é feito de peixes brancos. Então, ele não é feito de caranguejo. Tem muita gente que acha que ele é feito de caranguejo, mas não é. Então, o mito é que as pessoas, ó, eu sou alérgico a frutos do mar. O cani não tem nada disso. Entendi. Aí, a gente vai acrescentar aí o creme cheese. Creme cheese. Que é um queijo, né? Sim, tipo de queijo. Esse aqui eu vou colocar com salmão flambado. Gente, é bem um hot dog mesmo, né? É como se o arroz com a alga fosse o pão. Isso, fosse o pão. Olha isso. Olha aí. Então, eu vou dar uma flambada nele. Aham. Da mesma forma do pó, que ele vai ter vários sabores. Olha que tudo. Molhozinho especial, que é o teriyaki. O teriyaki é um molho doce? Isso, é o doce. É um molho que você disse pra mim que não vende no supermercado, né? Não, não. É um molho preparado. Eu tava curioso, porque é o molho que eu mais gosto, né? Na culinária japonesa. E vai muito tempo no fogo. E ele, como é que faz o teriyaki? O teriyaki, a base dele é açúcar e o shoyu. Só que vai maracujá. A gente tem um todo especial, vários tipos de frutas. E vai do tempo no fogo, de seis a dez horas no fogo. Gente, ele demora, né? Muito tempo pra fazer o molho, gente, passada. Sim, aí a gente vai finalizar o prato com gergelim. Gergelim, olha só. E uma cebolinha. E cebolinha. Então aqui a parte, ele natural vai ser dessa forma. O sabor, salmão grelhado. Mas tem vários tipos, como eu falei, com camarão, como também o cani. Ele empanado, camarão empanado, então várias formas. E como é que come? O sushi, muita gente fica com receio às vezes de comer com a mão. É uma forma correta de se comer o sushi. É a forma correta? É uma forma correta. Ou com o hachi. No Japão mesmo, poucas pessoas usam o hachi. Eles comem geralmente com a mão. Então é só a sua mão estar limpa, higienizada e pronto. Sim, com a mão sem o lencinho mesmo, com a mão mesmo. Isso, sem o lencinho, você pegar com a mão mesmo. Bota na mão na massa. Então tem muita gente que às vezes fica com receio de comer com a mão. Mas é a forma correta. Olha, tá vendo? Eu vou comer só com a mão agora, viu? Porque a habilidade com hachi é zero. Então segura aí que já já eu volto. Aí, olha, tô de volta aqui na nossa cozinha. Pra provar esse prato maravilhoso. Olha, isso você fez outro agora com camarão. Isso, você fez um camarão. Não é só com camarão, gente. Porque o recheio de dentro a gente pode mudar, né? Isso, isso. Então vai ter vários sabores. Como eu falei, camarão. Esse camarão é cozido, mas vai ter a opção de camarão empanado, frito. Dentro também, o salmão também. Então várias formas, vários sabores. Entendi. E, chefe, se vocês acrescentarem um prato no cardápio, o prato passa por uma aprovação? Como é que é? Sim, sim. Quem aprova esses pratos? Geralmente, as pessoas de dentro mesmo do estabelecimento. Então a gente, sempre alguém prova. Eu também, eu tenho muito tempo que eu trabalho com culinária, sempre eu gosto de provar coisas diferentes. Então eu já tenho um paladar também que, olha, isso é bom. Então eu acho que outras pessoas também vão gostar. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. É um prato, aqui é só um ou a pessoa dividir em dois? Aqui, cada um, no caso, a alga, ela vem, ela tem um tamanho. Então essa alga, ela é cortada ao meio. Certo. Então é cortada ao meio, depois é feito o rolo, que é no caso, como eu fiz o rolo. Depois disso, ou ela é frita ou natural, como está aqui. A gente tem dois, então, ou é só um que foi cortado? Isso, tem dois. Aqui é dois pratos. São dois? São dois, né? São dois. Qual é a média de preço? A gente ainda não estabelece a média de preço ainda. A gente vai analisar todos os ingredientes e tudo, aí que vai ser o valor. Entendi. Porque os pratos de sushi, né, eles têm um preço um pouquinho mais alto por conta dos próprios ingredientes que também... Isso, porque os insumos vêm sempre de fora. Aqui no Brasil não tem produção dos insumos. Então o arroz vem de fora, o canne. O que tem aqui mesmo no Brasil é apenas o camarão. Então o salmão vem tudo de fora, tudo. Então tem valor de importação, valor que chega no Brasil, então já chega um valor alto pra gente. Então, infelizmente, o consumidor também, ele chega a pagar esse valor, né? Olha, é, mas quem gosta, quem ama sushi, não tem isso, né? A gente paga e paga com muito gosto. Eu vou provar aqui esse prato. Olha, eu vou com a mão, viu, chefe? É com a mão, pode ir. Não é falta educação comer sushi com a mão, né, minha gente? Pelo amor de Deus, não é fácil pagar o mico, não. Pode ir com a mão mesmo, né? Pode ir com a mão mesmo. Certinho. Eita, minha mãe é grande. É grande. Meu Deus, socorro. Anderson, fica aí, não aproxima não, viu? Que é que eu me melo toda comendo sushi. Tá delícia, tá gostoso. Tá mesmo, viu? Tá delícia, tá gostoso. Molho periátrico tem todo um especial, assim, um diferencial, então é muito bom. Muito gostoso, chefe. Muito bom mesmo. Delícia, 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 minha gente. Lembrando que a receitinha vai estar disponível no nosso Instagram, tá bom? Obrigada, chefe. Obrigado a você. Obrigada por estar aqui com a gente.